E aí, galerinha! Tudo bem? Como que vocês estão? Hoje estamos aí com mais um vídeo no canal e nesse vídeo nós faremos aí essa questão, questão 27 da prova da AFA de 2018, tranquilo? Era uma questão que envolvia o logaritmo e uma questão bem legal aí da AFA. Vamos lá! Considere os números A, B e C a seguir. Tá, tá. A correta relação de ordem entre os números A, B e C é... Ok, vamos lá! Vamos calcular um por um. Olha só! Qual que vai ser o nosso A? O A vai ser aquele melhor. Vamos reescrever. Log de 27 na base 25 vezes... Nessa questão aqui nós precisaríamos lembrar de várias opriedades aí de log. Ok? Que eu vou falando aqui para vocês. Olha só! Primeira propriedade que nós usaremos, olha só qual que é. Essa aqui, log de A elevado a N de B elevado a K é igual a N sobre K vezes o log de A na base B. Não é? Essa é a regra do peteleco, né? Que a gente joga aqui para frente e joga aqui para frente. O expoente no denominador via... Desculpa, na base via o denominador e no logaritmo via numerador. Ok? Então, vamos usar isso aqui. Por quê? Pensem só! O log de 27 na base 25, isso é igual a 27, se vocês se lembrarem aí, é 3 ao cubo. E 25 é 5 ao quadrado. Ou seja, isso é 3 meios vezes o log de 3 quintos. Log de 5 aqui, não tem o que fazer daí, né? Vamos lá, ó, log de 5 quartos. 4, no caso, esse é 2 ao quadrado, então fica ele 2 ao quadrado. Esse 2 aqui, ele vai para frente com 1 meio vezes log de 5 na base 2. Vamos baixar aqui um pouquinho. Um segundo, deixa eu só arrumar aqui. Pronto. E o último ali é o log de raiz de 2 na base 3, ó. No caso, esse é o log de raiz de 2 na base 3. Ah, isso daqui vai ser igual a quê? Raiz de 2, agora lembrando aí da propriedade de potenciação, é igual a 1 meio. Raiz de 2 é igual a 2 é igual a 1 meio na base 3. Ou seja, esse daqui vai ser 1 meio vezes log de 2 na base 3, tranquilo? Vamos chegar aqui, ó, um pouquinho aqui para cima. Vou deixar tudo no mesmo campo de visão, ó. Subir aqui um pouquinho. Ok, já montou, ó, ficou perfeito. Vamos continuar aqui. Por causa disso, ó, substituindo esses valores aí que a gente encontrou, ó, nós teríamos o quê? Nós teríamos que o nosso valor A vai ser igual a log de 27 na base 25, isso é 3 meios vezes o log de 3 na base 5. Vezes log de 5 quartos é 1 meio, 1 meio de log de 5 na base 2, vezes 1 meio de log de 2 na base 3. Ou seja, o nosso valor A vai ser 3 meios vezes 1 meio, 1 vezes 1 meio, vai dar 1 quarto, 3 oitavos, vezes. Olha só, aqui nós vamos ter log de 3 na base 5, vezes log de 5 na base 2, vezes log de 2 na base 3. Percebam que o 3 aparece aqui uma vez, no log de 1 outra vez na base, o 5 também, e igualmente para o 2. Lembre disso daqui, ó, não quero isso como uma fórmula, assim, mas uma coisa que é interessante você gravar. Ó, log de A na base B vezes log de B na base C vezes log de C na base A, quando ficar alternando 5, isso aqui é o 1, ok? Lembre disso que vai ser, isso é importante que você gravar, que direto, ó, os concursos cobram isso, ok? Mas se você quiser demonstrar, ó, não é muito difícil, não é muito difícil. O log de 3 na base 5 fazendo a mudança de base, ó, pode ser escrito como log de 3 na base 2 sobre log, no caso, disso aqui, que vai ser fazendo a mudança de base, 5 na base 2 vezes o log de 5 na base 2, e lembre-se que isso aqui, ó, fazendo a mudança de base, isso é igual a log de 3 na base 2. Aqui eu só estou mostrando como que a gente pode, ó, fazer isso aqui, isso é 1, ok? Espero que vocês tenham entendido, se não entenderam aí, coloquem nos comentários, mas daqui seria mais a demonstração disso, né, que a gente usou. Ok. Daí, ó, B vezes 1, e a gente acharia que o nosso A é igual a 3 noitavos. Vamos deixar o nosso B agora. O nosso B. Nosso B, ó, vai ser igual a log... Deixa eu ver se tá gravando aqui no direitinho, beleza? Ó, log de... Log na base n de... Log na base n de raiz de índice n, da raiz de índice n de n. Pelo amor de Deus, vem falando aqui, ó. Corta isso daqui, não. Raiz de 2, ó, raiz de 2 não é igual a 1, pelo amor de Deus. Ó, daí, nós teríamos que log na base n de log na base n, raiz de n vezes raiz de n, ó, raiz de n vezes raiz de n de um A, ficaria aqui, ó, os dois multiplicam. Então, vai ser a raiz de n ao quadrado de A, ok? Então, aqui ficaria a raiz de n ao quadrado de n. O B vai ser igual a log na base n de... E isso daqui, ó, esse n ao quadrado, ele pode vir aqui pra cima. Como assim? Raiz de n ao quadrado, lembrando aí da potenciação toda, nós vamos precisar, ó, é isso daqui, né? Aqui, ó, vai bem pra baixo. Aí, ficaria isso daqui no log de n. Ó, isso daqui, no caso, log na base n. Esse n sobre n ao quadrado, é pela regra do peteleco, ele cai ali, então isso ficaria o quê? Isso ficaria 1 sobre n ao quadrado, ok? No caso, o que nós fizemos aqui foi colocar isso em forma de esponho de fracionário e fazer a regra em peteleco. 1 sobre n ao quadrado, por sua vez, é n, não era menos 2, né? Porque nós inverteríamos a fração. E pela regra do peteleco, de novo, nós chegaríamos que o B, é esse menos 2, viria pra frente, log de n na base n é 1. Então, B é igual a menos 2. Com isso, nós já matamos, né? Porque, ó, com isso, o nosso B, ele é menor que o A. E nós já ficamos aqui com a nossa letra C de boa. Porém, né, vamos terminar aqui a questão. Essa é aquela questão que a gente já achou aí, esses dois, tenho certeza. Passa para a próxima, no final da prova, sobre a olimpinha, volta nela. Só para lá, tem certeza absoluta. Mas vamos lá. Vamos aqui agora fazer o nosso último, nosso C. Olha só, porque a primeira coisa que nós vamos fazer, ó, é meter log em tudo. Mete log, mete log, mete log. Ok? Agora nós vamos ter que meter logo desse lado também, né? Se metermos log em um lado, mete logo do outro. Então, ficaria, ó, que log de C, cuidado com esse C maiúsculo, esse C aqui, ele é minúsculo, ó. Log de C vai ser igual a, ficaria log, ó, olha só, log de A sobre B. Temos que escolher uma base, né? Qual base que nós podemos escolher? Vamos escolher a base... Ah, não importa, né? Não importa. Ah, aqui tem uma base 10, ó. Log de C na base 10, então escolhe base 10 que fique melhor. Por isso não tem nada escrito, porque é base 10. Diz aqui, elevado a log de C, terá reino do P telérico de novo, isso daqui vai ser C, ok? Então, com isso, o que nós teríamos? Nós teríamos que isso seria, ó, igual a log de C vezes o log de A sobre B, mais, a mesma coisa ali com a nossa segunda base, ela ficaria mais log de A, vezes o log de B sobre C, mais o log, na base B ali na terceira parcela, vezes o log de C sobre A. Ok. Então, com isso, o nosso log de C vai ser igual a... Agora, nós temos que lembrar que é daquela propriedade, ó, que log de A sobre B, que C é igual a log de A menos o log, de B, não é? Nós temos essa propriedade. Então, aplicando ela, o que nós teríamos? Nós teríamos o log de C vezes o log daquilo ali, ó, vamos colocar aqui entre coxês, log de A menos o log de B, mais o log de A, A vezes log de B menos o log de C, né? Ali só abrindo tudo, mais o log de B vezes o log de C menos o log de A, tranquilo? Deixa eu mexer aqui um pouquinho, pra gente ter espaço para escrever tudo. Segundo, ó, não vou só fazer os ajustes aqui necessários, pra ficar uma coisa bonitinha aí para vocês. Vou colocar aqui, vou colocar aqui, aqui, aqui. Ok. Então, vamos arrumar aqui? Aqui ficaria, no caso, um log, né? Aqui também ficaria um log, aqui também ficaria um log, e aqui fecha o colchês, termina o L. Log de C menos o log de A. Perceba o seguinte, nesse primeiro parênteses, nós temos log de C vezes log de A. E nesse segundo parênteses aqui, na segunda parcela, nós temos menos log de A e log de C, ó. Então, esses dois se importariam. Aqui, o menos log de B vezes C, mais o log de B, log de C. Então, isso aqui, ó, também vai faltar a mesma coisa aqui. No final, portanto, nós só teríamos que log de C é igual a zero. E aqui a base é 10, né? Aplicando aí, cuidado, se não é zero. Cuidado, por quê? O C tem que ser igual a 1. Log de 1 em qualquer base, vai ser zero. Ok? Por causa disso, então, nós temos aí o nosso valor, nosso valor de A, aqui, nós temos o nosso valor de B, e no final, o nosso valor de C. Uma questão aí, um pouquinho trabalhosa, ó, só confirmando, B menor, o A e o C, ok? A questão é um pouquinho trabalhosa da Apo, mas é uma questão que eu considerei bem legal aí, nós temos que lembrar de muitas propriedades, e ela é bem maneirinha, tranquilo, só? Se vocês não tiveram gostado, por favor, se inscreve no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe com seus amigos, e por hoje é só. Muito obrigado e tchau! Tchau! Tchau!